25 de novembro é comemorado o dia nacional do doador de sangue. O gesto de amor ao próximo requer poucos minutos da ajuda do voluntário. Tem gente que mantém a frequência de ir no Hemocentro Regional de Governador Vladares com o objetivo de deixar pelo menos uma bolsa de sangue a cada três meses. É uma ação importante, né? Balança a reportagem. A Semana Nacional do Doador de Sangue começou movimentada na manhã desta terça-feira no Hemocentro Regional de Governador Vladares. Pessoas de várias cidades da região leste mineira aguardavam o momento para a doação. Cid Mário é doador há muito tempo. Gesto que corre nas veias. Quem tem condição de fazer isso, que faça, que vai ser muito importante. Às vezes a pessoa pensa no familiar dele que vai estar aqui precisando disso, mas ele tem que pensar nas outras pessoas. É um ciclo que roda. Hoje pode ser minha família que necessita, mas amanhã um outro. Então, assim, não ter essa mentalidade que é a questão do parente. A necessidade, a mentalidade é que todos necessitam e precisam. Então que faça esse papel também que é importante. E faz bem para a gente também que está fazendo essa função hoje, por exemplo. Eu me sinto aqui feliz de estar podendo fazer esse papel, contribuindo aí a ajuda de qualquer forma para alguma coisa. Este ano, a campanha que começou nesta segunda-feira e vai até o dia 25 deste mês, tem como tema, seja um doador fidelizado, doe sangue regularmente. A proposta é uma só, conscientizar as pessoas sobre a importância do ato. Nós organizamos uma semana com muito carinho, com muito amor, para parabenizar, para homenagear o nosso doador de sangue. Nós sabemos que o dia 25 de novembro é o dia nacional do doador de sangue. Então, nós da Fundação Hemominas, do Hemocentro de Valadares, organizamos uma semana diferenciada. Vamos entregar brindes para poder agradecer a esse doador e também sensibilizar as pessoas da importância da doação de sangue. Este ano, a nossa campanha é seja um doador fidelizado, doe sangue regularmente. Para quê? Para informar para as pessoas, para sensibilizar que é importante doar sangue regularmente. Nós sabemos que o doador homem, ele pode doar quatro vezes num período de 12 meses. E a mulher doa três vezes no período de 12 meses. Então, nós recebemos, às vezes, doadores que vêm uma vez no ano e não vêm mais. Então, a gente, com essa campanha, a gente quer sensibilizar para ele vir regularmente, porque todos os dias nós precisamos de sangue, todos os dias nós temos demandas de transfusão de sangue, que a gente precisa abastecer os hospitais. Novembro foi o mês escolhido para preceder um período de estoques baixos com a proximidade de férias e datas comemorativas de fim de ano. Com essa semana, a gente pretende receber muitos doadores de sangue, né? Porque a gente sabe que janeiro e dezembro são meses de férias. Então, acontece que a queda no comparecimento dos doadores de sangue. Então, por isso, né, que a gente organiza também essa semana em novembro, para a gente receber muitos doadores para estar atendendo aí nesses meses. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população doa sangue de forma regular, número bem abaixo dos 2%, definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde, mas bem distante dos 5%, registrados em países europeus. E para doar sangue, é preciso seguir alguns critérios. O primeiro critério, o doador, ele precisa estar bem de saúde, tá? Depois ele precisa ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização do responsável legal. Esse doador, ele não pode estar com sintomas gripais, não pode estar com diarreia, não pode estar com nenhum tipo de dor, ferida exposta. Ele precisa estar alimentado, na parte da manhã, se ele vier na parte da manhã, ele precisa tomar o café da manhã. Se vier após o almoço, ele precisa aguardar 3 horas para doar. Lembrando que pissem, tatuagens, sobrancelha definitiva, precisam aguardar em torno de 6 meses, tá? E é importante também o doador trazer o documento oficial com foto, que pode ser a identidade ou a CNH, né? Ou um documento de classe, né? Que tenha, do conselho de classe, que tenha uma foto, tá? E é importante também que ele entre no site do Emominas, www.emominas.mg.gov.br. Lá nas condições e restrições, esse doador, ele vai tirar todas as dúvidas com relação aos critérios, né? E se ele pode doar ou não. Para doar sangue, precisa agendar um horário pelo site, né? O Pantera vai colocar para a gente aí, Pantera. Aí, ó, emominas.mg.gov.br Ou ir até a unidade de governador Vladaras, que fica na rua Barão do Rio Branco, número 707, bem no centro da cidade, quase esquina ali, da 7 de setembro, né?